Faz conta que eu sou aquela menina de cabelo roxo ali, que tem a irmã. Eu falaria, olha chefe, pode ser que realmente eu não esteja dando o meu melhor, mas se você me der uma chance, eu prometo que em três dias você vai ver como que eu vou mudar. E se você não quiser colocar minha irmã, tudo bem, vida que segue. Um dia ela vai ter talvez a oportunidade de estar aqui do meu lado, mas agora eu preciso pensar em mim, preciso focar em mim. Me dá uma oportunidade em mais três dias que eu vou mostrar pra você a minha evolução. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você pode me dar PD. Mano, eu tentaria até o último instante, tá ligado? E acho que é isso que estão faltando. Tipo, eles tentarem dar o melhor deles até o último instante deles, tá ligado? Como é disso? Isso aqui é um Brick Brother, velho. Pode ser que um fique, como pode ser que dois fiquem. Brick Brother só um fica, né? Mas enfim, é um jogo de eliminação, velho. Eles têm que dar o seu melhor pra poder não ir pro paredão e acabar saindo, né? Obrigado. 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 Obrigado.